E aí, criançada, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje, eu quero ver se vocês estão prestando bastante atenção e se vocês conseguem fazer aí o que o professor vai estar fazendo no menor tempo possível. Bom, professor, que brincadeira é essa? Bom, é como se fosse um mestre e mandou, só que sem o professor mandar em nada. Vocês só vão ver aqui a minha mão e vão tentar repetir. Então, por exemplo, estão vendo bem aí minha mão? Então, ó, primeiro movimento. Fizeram? Vamos para o próximo. Estão acompanhando o professor, hein? Por enquanto estão indo. É uma brincadeira bem simples, mas que às vezes confunde um pouco, né, pessoal? Ó. Aí, aí. E agora? Juntando os dedos. Passando só um ali, ó. Depois passando o outro. Se você achar que o professor está fazendo muito rápido, pode ir pausando o vídeo, tá? Ó. Aí, 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 aí. Olha bem nesse aqui, ó. Vê se vocês estão certinho nele. Esse aqui confunde. Fechou? Fechou? Conseguiram acompanhar o professor? Se sim, quiser postar um vídeo, postar uma foto, pode compartilhar. Ou se tiver alguma dúvida, pô, professor, não entendi muito bem, pode perguntar, aproveitar aí sobre qualquer atividade, já deixar livre. Pode perguntar ali no campo das perguntas ali, que eu vou estar ali para responder vocês. E se quiserem compartilhar alguma coisa, o professor vai ficar muito feliz em ver vocês estão fazendo. Espero que esteja tudo muito bem, se cuidando dessa quarentena. E até a próxima aula. Tchau, tchau.